Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Mora em mim Sinto vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Não vai embora Não vai embora Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Que o Espírito Santo E as vezes As vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Quando Consolador Consolador Fiel Consolador Consolador Mora em mim Sinto Sinto um vazio quando estou Longe de ti Longe de ti Longe de ti Longe de ti O Senhor Troféu Troféu Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante O importante é o que o meu Deus Pensar de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu A construção A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome Está escrito lá E quando os portais A glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu É saber que um dia Do cor ao celeste Eu irei cantar Na eternidade Será só o começo Quando o meu Mestre Eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo O resumo da minha história O encontrar O maior troféu É saber que um dia Aleluia 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 Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é só ver que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é só ver que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz da pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido O seu gemido dói na alma E traz na pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus Se só vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz Pro universo ouvir Eis que um novo vencedor Está chegando aí E vai impactar o mundo Com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Trânsito desafio Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória 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 O homem foi levado ao paraíso Em outro nível, outra dimensão Ouviu falar palavras indizíveis Segredos escondidos que não desceram dos corações O apóstolo escreve em sua carta Que é mistério como aconteceu Se foi dentro do corpo ou em espírito Que ele foi levado até a presença de Deus Imagine a emoção ao ver aquele que está Sentado além do universo Ele é o pai da eternidade Imagine a sensação ao escutar uma canção Sendo entolada ali no céu Anjos cantando para Ele Glória Ele é santo Glória Poderoso Glória É perfeito Glória Majestoso Glória Invencível Glória Glória Deus temendo Glória Glória Para sempre Glória 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 Quando a face do Cordeiro então se revelar Quando as portas se abrirem e a igreja entrar Quando o seu tiro e poderoso tremer um de trás Quando a fumaça de Isaías revela sua paz Quando os assos se postrarem na imensidão Quando o livro for aberto com a revelação Quando a orquestra da vitória começa a tocar Como ninguém nunca adorou Eu vou adorar Aquele que é santo Aquele que é forte Aquele que é justo Venceu sobre a morte Aquele que era Aquele que vem Aquele que é E pra se abradicer Levou nossas dores Lavou os pecados Abriu mão do trono Foi crucificado Ao terceiro dia Ele ressuscitou À direita do Pai Ele se assentou Glória 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 Ele é santo, glória, poderoso, glória É perfeito, glória, majestoso, glória Invencível, glória, Deus tremendo, glória Para sempre, glória, glória, glória Glória quando a classe do cordeiro então se revelar Quando as portas se abrirem e a igreja entrar Quando o céu títrico e poderoso tremer os umbrais Quando a fumaça de Isaías revela sua paz Quando os astros se prostarem na imensidão Quando o livro for aberto com a revelação Quando a orquestra da vitória começa a tocar Como ninguém nunca adorou Como ninguém nunca adorou Glória quando a classe do cordeiro então se revelar Quando as portas se abrirem e a igreja entrar Quando o céu títrico e poderoso tremer os umbrais Quando a fumaça de Isaías revela sua paz Quando os astros se prostarem na imensidão Quando o livro for aberto com a revelação Quando a orquestra da vitória começa a tocar Como ninguém nunca adorou Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Adorar, adorar Como ninguém nunca nunca adorou Eu vou adorar Adorar, 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 adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu quero ver Eu quero conhecer Eu quero conhecer O terceiro céu Eu quero ver Eu quero conhecer Eu quero conhecer O terceiro céu Eu quero conhecer Eu quero conhecer Eu quero uma atenção Eu queria conhecer Eu quero conhecer Aleluia! 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 Obrigado Senhor! Que a gente hoje, que a nossa alma te adora! Aleluia! Amado com as nossas almas! Aleluia! Aleluia! O que posso ver? Se não vale de osso seco? Que posso dizer Se já se foi a esperança Nossa vergonha está exposta Debaixo do sol Há muito tempo Se foi alegria Não há espírito Não há palavras Filho do homem Mude a história Com tua boca Profetiza Forte alegria Venha, Espírito Haja palavras E ressuscita Ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Posso ouvir O som do avivamento A morte tomando vida Ressuscita O que posso ver Se não vale de ossos secos O que posso dizer Se já se foi a esperança Nossa vergonha está exposta Debaixo do sol Há muito tempo Se foi alegria Se foi alegria Não há espírito Não há palavras Filho do homem Mude a história Mude a história E ressuscita E ressuscita Ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Eu posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida A morte tornando vida Ressuscita A morte tornando vida A morte tornando vida A morte tornando vida E ressuscita, ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos, volte a expirar Posso ouvir, eu posso ouvir O som do avivamento A morte torna duvida Ressuscita, ressuscita E ressuscita Ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos, volte a expirar Eu posso ouvir Posso ouvir O som do avivamento O som do avivamento A morte torna duvida Ressuscita O som do avivamento O som do avivamento Com o avivamento O som do avivamento E o som do avivamento Eles olham pra você e não conseguem ver o seu valor Te criticam, te desprezam por não conhecerem seu interior Mas não sabem, mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro Porém escondida, olha que lindo Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro ele viu a pedra escolhida Não ouça o inimigo que está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade carimpada por Deus Quem olha seu exterior não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador Tirou você do barro, das águas do Espírito lavou Entre os cascares uma pedra linda o Senhor achou Um diamante bruto que caiu nas mãos no lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desempensado, traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Pelo seu Criador Entre os chamados tu és escolhido Amado do Senhor Você quer levantar tua mão e adorar o nome do Senhor por isso Aleluia Você quer levantar tua mão e adorar o nome do Senhor por isso Que está dizendo você já perdeu Por isso você é uma preciosidade carimpada por Deus Quem olha seu exterior não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador Tirou você do barro, das águas do Espírito lavou Entre os cascares uma pedra linda o Senhor achou Um diamante bruto que caiu nas mãos no lapidador Mas não vê como o homem vê Você tem valor Olha só Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado, traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Que lindo Que lindo Pelo seu criador Entre os chamados do ex-escolhido Amado do Senhor Quanto às vezes maltratado, perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado, traído e machucado Mas você tem valor Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Mas você tem valor Que lindo Entre os chamados do ex-escolhido Amado do Senhor Amado 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 do Senhor Nunca se esqueça disso Entre os chamados, tu és escolhido Amado do Senhor Entre os chamados, tu és escolhido Amado do Senhor Aplauda, Jesus Lá em Canadá, Galiléia estava havendo uma festa de casamento Os noivos têm se preparado muitos dias para o grande momento Os convidados prestigiam um vinho enquanto isso apreciavam Admirados com a grandeza, creio que muitos a festa elogiavam Só que em dado momento, alguém avisa correndo O fim da festa acabou E não tem como repor O que nós vamos fazer Pois ninguém pode saber E o pior é que ninguém tem vinho pra nos render Só que entre os convidados Havia um convidado Que está sabendo Pois o caso pra ele foi relatado Ele levanta-se E em poucos instantes O cenário é mudado Jesus Jesus Estava lá no casamento Prestigiando os noivos Mas agora Era agora o seu momento Ele transformava em vinho E quando saborearam Viram logo a diferença O vinho que transformara Tem sabor de sua presença Pois festa que nem ele pode crer Tem providência Você faz a festa Marca o dia da festa Chama o povo pra festa Está à frente da festa Traz cantores pra festa Pregadores pra festa Mas a festa pra ter festa Tem que ter Jesus na festa Pois quem cura é ele Pois quem salva é ele Quem renova é ele Quem batiza é ele Quem anima é ele Quem liberta é ele Você organiza a festa Mas quem dá a festa é ele Pode estar presente Magistrados, letrados Prefeitos, presidentes Juízes, advogados Será mais uma festa Se não eu estiver presente O principal convidado O principal convidado Não chegou aqui de carro Nem de barco ou de avião Não veio de condução O principal convidado Veio voando do moto Já posou neste ambiente Já mudou todo o cenário Já multiplicou Já te renovou Já te batizou Já te batizou Já chegou e curou Já abriu a porta Colocou pra fora Toda a hoste do inferno Que te atormentava outrora Descansa o teu coração Descansa o teu coração Pois quem está na festa Tem a solução Se faltar for o caso Não tem problema Pois na festa Tenho convidado Você faz a festa Marco o dia da festa Chama o povo pra festa Está à frente da festa Traz cantores pra festa Dá pregadores pra festa Mas a festa pra ter festa Tem que ter Jesus na festa Pois quem cura Quem salva Quem renova Quem batiza Quem anima É ele Quem liberta É ele Você organiza a festa Mas quem dá a festa É ele Pode estar presente Magistrados Prefeitos Presidentes Juízes Advogados Será mais uma festa Se não estiver presente O principal convidado O principal convidado Não chegou aqui de carro Nem de barco Ou de avião Não veio de condução O principal convidado Veio voando do alto Já voçou neste ambiente Já mudou todo o cenário Já multiplicou Já te renovou Já te guardizou Já chegou e curou Já abriu a porta Colocou pra fora Toda a hoste do inferno Que te atormentavam fora Descansa o teu coração Pois quem está na festa Tem a solução Se faltar for o caso Não tem problema Pois na festa Tem o convidado Jesus é o convidado Que te atormentavam fora Que te atormentavam fora Que te atormentavam fora E a chance Que te atormentavam fora Que te atormentavam fora Que te atormentavam fora Que te atormentavam fora E a chance Que te atormentavam fora Que te atormentavam fora Que te atormentavam fora Que te atormentavam fora Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Temos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossa vida E agradecer-Te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus 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 Queremos o Teu nome Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus 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 Quem é ele Que faz do mais pra vir o mar O seu chão Que sua voz é bem mais forte que o som De um trovão Que o vento pra mostrar sua força O pé de permissão Quem é ele Que o mais forte dentro dos fortes Pra ele é nada Que lá na cruz se entregou Por nossa causa Mas ao terceiro dia Ressuscitou Quem é ele E as trevas só mostram seu rosto Até ele chegar E a tristeza salta de alegria Quando ele está Presente agindo no recinto Pra lá e pra cá Quem é ele Quem é ele Que o mais fraco entre os fracos Com ele é mais forte Que nunca perdeu pra ninguém Nem mesmo pra morte Nem mesmo pra morte É o criador da criação É a água e também é o pão É o filho de Deus esperado É o leão É o leão E não falha E não falha E não falha Próxido Próximo Próximo Incidiante daquele Que o globo-terno Reconhece Como seu Criador Ajoelhem-se Diante Aquele Que subsiste De eternidade Em eternidade Vederem o filho de Deus Adorem Ao Cristo Ressuscitado Sejam Liados Pela sua misericórdia E temam A sua justiça Estejam Que atava E as Vindo Pois não Sabem Nenhum día Nenhum hora Em quem Ele é de Vir Não olhem Para trás Pra cima Na direção Pois na primeira Vinda Ele veio como cordeiro Mas na segunda vida ele vira como rei Como leão Exaltado, magnificado, coroado Adorado, grande, poderoso e forte Filho do Altíssimo que desceu ao abismo E tomou a chave do inferno e da morte O que era, o que é e o que sempre será Cabeça da igreja, o leão de Judá O alfa, o ômega, o princípio e o fim O princípio, coroado, o que morreu por mim Imperador da terra, o leão da igreja O que entra na guerra pra lutar tua peleja A porta, a água, o pão, a solução O que recebe como cheiro a tua adoração Governador de tudo, rei de Israel O grande que não falha e que não erra A porta, a água, o pão, a solução O que recebe como cheiro a tua adoração Governador de tudo, rei de Israel O grande que não falha e que não erra É o leão É o leão É o leão É o leão É o leão